E aí, voltamos! Para o que você está fazendo e presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações, pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. E por falar em educação, por falar em Unip, nível superior e muito estudo, são 11 horas e 8 minutos, a gente vai falar de uma indústria, mas é a indústria do conhecimento. E é a inauguração da indústria do conhecimento em Itapiranga. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Denise Serrão, que é representante de Itapiranga e que vai justamente aí trazer informações para a gente de como é que vai ser essa indústria do conhecimento. Tudo bem, Denise? Bom dia. Está tudo bem lá, Itapiranga? Está tudo ótimo. Graças a Deus. E agora mais ainda com essa boa notícia, né Denise? Uma boa notícia, Márcia, que é a quinta indústria do conhecimento. No Amazonas, né? No Amazonas, que vai ser inaugurada amanhã, dia 26. Que show! Às 13h30. E essa indústria é uma parceria da SESI FIAN com a Prefeitura de Itapiranga. Como é que começou tudo isso? A gente estava lendo ali um histórico, né? Parece que a prefeita resolveu fazer um local de estudo e acabou que a previsão era receber 20 crianças e acabou agora passando para 60 crianças, né? Como é que é isso aí? É verdade, Márcia. Assim, na verdade, foi a nossa primeira dama, Armanda Serrão, que é esposa do Nadiel. Em 2009, ela criou o Cantinho da Leitura, que era para que as crianças tivessem uma oportunidade depois da escola. E está ali naquele espaço para se socializar, para aprender um pouco mais. Entendi. Então, começou em 2009 com o Cantinho da Leitura. Olha, você está acompanhando aí uma imagem padrão de como é que funciona a indústria do conhecimento, né? Já está montado, tudo prontinho lá em Itapiranga, mas você está acompanhando aí uma espécie de... É um modelo, né? De como todas essas escolinhas são instaladas e essa já é a quinta escola instalada. A gente vê aqui uma biblioteca, tem DVD-teca, não é isso, Denise? Isso, CD-teca, jibiteca, internet e mais de mil títulos é um acervo para a população mesmo. Agora, olha só, o interessante disso aqui é que essa é uma iniciativa voltada para aquelas crianças que estão ali... É aberta ao público, antes de mais nada, né? Isso, isso. Mas principalmente para aquelas crianças que iam para a escola num determinado turno e ficavam outro turno sem fazer muita coisa. Isso, isso. Então a ideia da indústria do conhecimento é justamente ocupar essas crianças nesse horário vago, né? Isso, isso. Quando o senhor Moisés Israel visitou Itapiranga, ele falou para a primeira-dama, vocês vão ter a indústria do conhecimento. Então, em 2013, ele apresentou o projeto, em 2015 a obra já estava concluída. E olha só, é capacidade para quantas pessoas, assim, se todo mundo fosse lá, quantas pessoas comporta a indústria do conhecimento? Olha... Dá para atender? Olha, é 100 pessoas, mas assim... É rotativo, né? É rotativo, isso. São 21 mil habitantes que agora terão esse acesso à indústria do conhecimento, acesso à tecnologia. É importante que se diga isso, né, Denise? Isso, com certeza. Porque lá na indústria do conhecimento você vai ter internet, vai ter o DVD Teca, que é justamente trazer essas informações por meio de mídias, né? Com certeza, Márcia. Para dar esse acesso às pessoas lá de Itapiranga. A população, a população que não tem acesso, agora vai ter acesso para estudar para concurso. Esse é um espaço que vai ser entregue para a população. Olha só o que ela disse, uma coisa muito importante aqui, né? Como é um local que é voltado não só para as crianças, mas para os adultos também, é um local em que você vai poder manter aquela sua disciplina. Em casa, não está conseguindo estudar, pode ir lá para a indústria do conhecimento, né? Com certeza, Márcia. Leva os teus livros ou pesquisa nos livros que tem lá na indústria do conhecimento, pesquisar na internet, para poder se preparar até para concurso público, né, Denise? Para concurso público, para concurso público. É muito legal isso aí. É muito bom. Faz o convite aí para todo mundo de novo. Ah, eu quero convidar a população de Itapiranga para que esteja amanhã, dia 26, às 13h30, na nossa inauguração lá no município de Itapiranga. Queremos aqui também agradecer o prefeito Nadiel Serrão e todos os vereadores que doaram esse espaço para a parceria do SESFIAN com a prefeitura. É muito importante agradecer o corpo político do município, né? Ah, com certeza, porque nós dependemos deles. Sim, é o envolvimento todo aí dessas pessoas aí para poder fazer a indústria do conhecimento funcionar, né, Denise? Com certeza, Márcia, com certeza. Então, nós estamos aqui felizes pelo seu Moisés, que é um multiplicador de boas ideias, ter acreditado nesse projeto. Tá bom, então. Muito obrigada, viu, Denise? Obrigada, Márcia. Obrigada, Itapiranga está de portas abertas. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 12 minutos, 12h13 agora. Fica com a gente que a gente vai trazer muita informação para você. Não se esqueça que você pode participar conosco pelo 3307-39-51 e 3307-39-52. Quem está em casa uma hora dessa e está se perguntando, cadê o Fred Rocha? Fred Rocha hoje está num lugar muito especial, muito legal, está lá no Janel Doyle, que é um local de abrigo para crianças em risco social. E ele vai trazer para a gente aí como é que está essa movimentação lá no Janel Doyle, o que é que está acontecendo lá, que eu acho muito importante essa participação. Oi, Fred. Bom dia, me conta aí. Você está na cozinha, eu já estou vendo que você está no refeitório, hein, Fred? Muito bom dia, Marcelo Asmar. Bom dia a você, ligado em mais uma edição do programa Agora. Hoje nós estamos aqui no Lá Batista Janel Doyle, que fica localizado no Mauazinho, na Zona Leste, aqui de Manaus. Você observa que as crianças estão no horário de almoço. Essas crianças são assistenciadas pelo Lá, são crianças aqui da comunidade. Essas não são ainda as crianças que estão abrigadas aqui. Daqui a pouco nós vamos mostrar, falar da diferença. E a gente está mostrando justamente esse trabalho que é desenvolvido aqui. Isso porque também tem uma outra campanha muito bacana que o Lá está promovendo, que é a arrecadação de mochilas para as crianças da comunidade. Justamente essas que estão aqui, que precisam estudar. Elas estão aqui pela manhã porque é o seguinte, a maioria estuda na rede pública de ensino. E pela manhã tem aula de reforço aqui, fazendo aí o reforço de tudo aquilo que é estudado. Mas daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez aqui direto do Lá. Olha só, você observa aqui, elas estão no almoço. Vamos ver aqui se a gente consegue falar. O que você está comendo aqui? O que tem aqui? O feijão, o macarrão, o que mais? O que? Farinha, né? É. Olha só, né? Então, olha só, eles estão aí no horário de almoço. Daqui a pouco vão ser liberados, vai ter ainda uma brincadeirinha ali no parque. E aí você vai acompanhar tudo isso com a gente. Nós vamos falar também sobre essa campanha, como que você faz para ajudar, caso você queira aí doar uma mochila para essas crianças que necessitam bastante. Antes, você vai ficar com uma dica da Márcia Lasmar e logo depois eu volto aí mais uma vez para falar direto aqui da zona leste, aqui da capital. Fica com uma dica da Márcia Lasmar. Diga adeus à gordura localizada com o Imecap Redutor de Medidas. Vejam esse depoimento. Eu tinha problemas com gordura localizada na região da barriga e pneuzinhos. Usei diversos produtos e não deu certo. E uma amiga me indicou Imecap Redutor. Adorei, comecei a tomar as cápsulas, a passar o creme. Em poucas semanas comecei a ver o resultado. E estou adorando e vou continuar usando com certeza. Viu? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a venda em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. São 11 horas e 16 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade pode participar conosco. 3307-3951 e 3307-3952. E você que está aí do outro lado acompanhando a gente também pode participar pelo 991-537-959. Ontem a chuva voltou a causar estragos aqui na capital. Ruas e casas ficaram alagadas. A gente já chegou a mostrar aqui uma dessas ruas em que houve um prejuízo danado para as pessoas que estavam morando ali naquele local, na zona leste da cidade. Se eu não me engano, foi isso, né, diretor? Foi Tancredo Neves, não foi isso? Na zona leste da cidade. A gente traz para você agora um balanço de como foi todos esses estragos que aconteceram na cidade. Inclusive, foram registrados desmoronamentos. Uma criança de 9 meses estava dentro da casa no momento em que essa casa desmoronou no Nova Vitória, em uma das áreas de risco aqui na cidade. E não é de hoje nem de ontem que a gente reclama dessas áreas de risco. Ainda bem que não aconteceu o pior e houve protesto dos moradores por causa das condições dos bairros, viu? Do bairro, nesse caso aqui, do Nova Vitória. Vamos acompanhar aqui na tela. 11 e 17. Solta aí, diretor. A chuva voltou a trazer prejuízos para quem mora nas áreas de risco. A Defesa Civil registrou seis ocorrências nas zonas norte e leste. Este vídeo, feito por um morador do Tancredo Neves, mostra crianças brincando durante a chuva no momento em que o Igarapé transbordou. No Armando Mendes, os moradores tentavam impedir que a água entrasse na casa. A chuva foi tão forte aqui no Nova Vitória que algumas casas alagaram e outras até desmoronaram. Por conta dessa situação, moradores fecharam a avenida principal aqui do bairro para protestar contra essa situação. As casas todas alagam, o barranco desabando, a criança ia morrendo subterrada e eles não vêm. Toda vez que chove é assim? Toda vez que chove é isso. A família de seu Antônio tirava aos poucos o que restou da casa que desabou depois de um deslizamento do barranco. A neta de nove meses estava no local. Aí eu gritei logo. Quando eu gritei, desesperado pela criança de nove meses. Estava aqui nesse quarto aqui, ó. E aí, aí outro meu filho veio pra me socorrer, né? Pensava que tinha acontecido alguma coisa. Já era a menina que olhava a criança e estava chorando naquela altura ali, ó. A bebê recebeu o atendimento médico e passa bem. Ela estava dormindo na hora que aconteceu, né? Aí, depois que a desabou, a gente gritava. Aí eu corri, eu e o pai dela, fomos pegar ela. Graças a Deus que ela ficou só com ferida mesmo. Segundo os moradores, a Defesa Civil não atendeu o chamado e três horas depois esteve no local. Uma árvore também caiu e bloqueou a avenida Perimetral na zona leste da capital. O trânsito precisou ser controlado por agentes. Olha só do que escapou essa criança. Olha só a situação que a gente está trazendo pra você. Não é de hoje nem de ontem que a gente discute aqui essa situação desses locais de risco. Esses locais aí em que a gente conversa com você aí do outro lado e conversa principalmente com as autoridades pra que essas pessoas, essas famílias sejam retiradas desses locais. A gente não está aqui discutindo se foi uma invasão, se não foi. Se foi colocada a família, se a família foi pra lá e não deveria ter ido. Não é isso que a gente discute. Porque no momento em que uma família se instala num local que não é pra construir casa e que é um local de invasão, o poder público tem os seus meios e ferramentas jurídicas e legais pra retirar aquela família sem violência, sem agressividade. E as secretarias de assistência social, tanto municipal quanto estadual, têm os meios pra dar atendimento pra aquelas famílias. A gente não está discutindo isso. Nesse momento não é isso que se discute. Nesse momento se discute o quê? Deixou a família ficar, a família estabeleceu moradia, manteve-se naquele local e aquele local se tornou um risco pra aquela família. Se o poder público não tomou as providências que deveria ter tomado no momento da colocação daquela família ali, ilegal, arbitrário ou o que quer que seja, que tome providências agora pra remanejar essa família e colocar num local seguro. Em 2014, foi feito um mapeamento pela defesa civil desses locais de risco. Um mapeamento foi realizado e precisa-se colocar em prática esse levantamento. O que eu digo com colocar em prática? Verificar quais são as casas que estão construídas em locais de risco. como essas aqui no Nova Vitória. Olha o perigo que essa criança de nove meses enfrentou. Ela poderia ter morrido. Porque ninguém deixou uma filha numa casa com a instabilidade ali instalada. Ela estava achando que a casa estava segura. A família acreditava que a casa estava segura. Cabe à família identificar essa segurança ou insegurança da casa? Não. Cabe ao técnico. Cabe àquele profissional habilitado que trabalha para o poder público e identificar a insegurança da casa? E cabe a quem de direito, dentro do poder público, retirar aquela família do local? O que não dá é pra gente dar notícia de morte, dizer que morreu, né? Por causa de que a família está ali dentro da casa e não tinha pra onde ir. A gente precisa discutir isso. Precisa colocar isso aqui em discussão. Claro que tem pessoas que moram nesses locais aí porque não tem outro lugar pra ir. Se tivesse outro lugar pra ir, eu tenho certeza absoluta que eles sairiam dali e iriam morar em outro lugar. A gente fez várias reportagens em 2014 e até em 2015, nessa época de chuva, justamente pra conversar com essas famílias. Tem famílias que têm parentes, têm irmãos, têm tios e na hora da chuva eles pegam todo mundo dentro de casa, independente do horário, se é 5 da manhã, se é 4 da manhã, e corre todo mundo pra casa do parente. Mas qual é a parentada que quer morar todo mundo junto? Não quer. Quer o quê? Quer cada um ter a sua família. Cada família quer ter a sua casa. Cada família quer ter a sua casa. Mas a gente vê aqui, discute essa situação aqui, com preocupação. Vejam vocês a preocupação que a gente agora está colocando aqui. Uma criança de 9 meses quase morreu. E nenhum pai, nenhuma mãe vai colocar em risco a vida do seu filho achando que a casa vai dar conta sem dar conta e sabendo que não vai dar conta. Então é preciso que a Secretaria de Assistência Social tome as providências necessárias para dar guarida para essas famílias, para dar um destino digno, com qualidade de vida e com todos aqueles direitos que essas pessoas têm. Tá aí, acabou-se tudo. E foi rápido. Foi num minuto. Num minuto tudo se acabou. Agora aqui, a gente também reacende uma outra discussão. A discussão do vale a pena a qualquer custo eu ter um pedaço de terra? Vale a pena a qualquer custo eu estabelecer a minha família num local em que não tem saneamento básico? Não tem iluminação? Não tem água encanada? Vale a pena a qualquer custo eu colocar a minha família nessas situações e principalmente em áreas de risco? Esperando o quê? Ficar estabelecido ali para depois cobrar do poder público uma providência? Você corre o risco. Corre o risco do poder público ser rápido, ser diligente e agir rapidamente ou corre o risco do poder público não conseguir agir em tempo? E aí você vai colocar a sua família toda em perigo. Então a gente precisa discutir isso aqui para colocar essa situação para essas famílias que insistem em morar em áreas de risco. Um pedaço de terra com a sua casa ali montada é o sonho de todo mundo. É o sonho da casa própria. Mas esse sonho não vale a pena as custas da vida dos membros da família. É importante que a gente diga isso aqui. Não vale a pena você construir a sua casa numa área de risco esperando que o poder público num futuro que pode ser muito distante retire você dali e coloque no local digno. A gente sabe que é a obrigação do poder público dar aí uma prestação, dar moradia às pessoas que são menos favorecidas e que tem menos condições de se manter. Mas a gente não pode esperar que o poder público faça isso o mais rápido possível. 11h24 não foi só isso que aconteceu não, minha gente. Época de chuva, tem muita desatenção por aí, principalmente no trânsito. E por causa dessa mesma chuva que causou esse monte de desmoronamento lá no Nova Vitória, um carro em alta velocidade derrapou, entrou na contramão na Avenida Torquato Tapajós e atingiu outros três veículos. Seis pessoas ficaram feridas, ainda bem que só ficaram feridas e ninguém morreu. Mas olha a circunstância do acidente e olha o risco que essas pessoas correram. Coloca na tela pra mim, diretor. O acidente aconteceu logo no início da tarde e parou o trânsito no sentido bairro centro da Avenida Torquato Tapajós, na zona norte da cidade. Três veículos foram atingidos por um carro que deslizou em alta velocidade por causa da chuva. Imagens da câmera de segurança mostram o momento da derrapagem. De acordo com uma das vítimas que não quis se identificar, o motorista dessa S10 veio em alta velocidade na contramão, invadiu essa pista aqui, atingiu o primeiro carro. Em seguida, ainda em alta velocidade, ele atingiu mais dois carros e foi somente aí que ele conseguiu parar. Seis pessoas ficaram feridas, entre elas o passageiro que estava na S10. Ele ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado pelo corpo de bombeiros. Ele foi encaminhado em estado grave ao hospital da capital. Quando os agentes chegaram no local, tinha apenas uma vítima presa nas ferragens. Mas foi informado que houve cinco vítimas que já tinham sido levadas pelas ambulâncias. Então eu tinha somente uma quando nós chegamos no local. O laudo da perícia deve ficar pronto em 15 dias e vai ajudar a polícia a solucionar as causas do acidente. Já vai separando logo para mim, Cristiano Loureiro, as imagens do CIOPES. Olha só o que aconteceu nesse caso aqui do acidente. E eu sou condutora, a gente pode dar... Olha só, o carro vem em alta velocidade. Aqui o que aconteceu foi muito simples. Ele aquaplanou. É uma palavra difícil, né? Aquaplanou. Mas está previsto lá, meu caboclo. Foi uma coisa assim, viu? Só falta o barulho de água. Eu quero ver tu achar essa derrapagem com uma água assim no fundo ali para poder dar aí o nosso suporte de áudio aqui. O que aconteceu foi muito claro. Ele vinha em alta velocidade. Tinha água na pista, a água estava molhada por causa da chuva e ele perdeu o controle do veículo. Saiu entrando pela contramão e foi parar, foi ser freado por outros três veículos lá do outro lado. Olha só que irresponsabilidade. Olha que irresponsabilidade. Que a gente traz aí o condutor do veículo. Olha ali. Volta de novo, Cristiano. Volta no ar mesmo. Volta aí para mim. Para eu ver ali desde o início. Volta para mim aí de novo. Olha só, você vê no canto direito do seu televisor. Lá vem o carro. Lá vem o carro. Olha isso. Ele saiu invadindo a contramão. Esses dois aqui estão respirando aliviado. Pegou esse carro aqui branco. Olha aí, olha aí. Um momento exato. Saiu, perdeu o controle. Subiu ali o canteiro central e saiu pegando três carros do outro lado. Olha só esse pessoal que viu esse acidente e escapou fedendo. Não é assim que dizem? Escapou fedendo. Graças a Deus foram só feridos. Tu desconhece, né, Ivan? Mas tem gente que diz escapou fedendo. Fedendo é queimado, viu? Escapou fedendo é queimado. Não tem essa. Olha o susto que essas pessoas tomaram. E olha só a tragédia que podia ter sido causada. Mais uma vez aqui a gente repete. Pode deixar essa imagem, Cristiano. Pode encher essa imagem. Não tem problema não que é para a gente ver várias vezes aqui. Para a gente lembrar sempre que quando começa a chover, a gente tem que ir devagar. Toda vez que chove, eu recebo duas ligações. Uma do meu pai e outra do meu marido. Meu pai sempre me liga cedinho e diz, minha filha, não vai aquaplanar. Ele diz assim mesmo. Não vai aquaplanar. E principalmente, vá devagar. Vá com atenção. Não corra. A pista está molhada. E o Robson Teixeira, o marido, também liga e fala, vai devagar, não corra, a pista está molhada. E esse aqui, não tinha ninguém para ligar, acabou correndo, derrapou e acabou batendo em três outros veículos. Agora eu fiquei pensando, será que eles pensam que andam correndo por aí, minha gente? Hein, Ivan? Será que o papai e o Robson pensam que andam correndo por aí? Não andam correndo não, minha gente. Eu vou devagar, pelo amor de Deus. Aí a gente traz aí essa situação, a gente espera francamente que aquele que recebeu o atendimento, ficou preso nas ferragens, se recupere o mais rápido possível, né? E principalmente, ele era o passageiro. Nessas horas, o passageiro tem que dizer, meu irmão, vai devagar, caboclo. Vai devagar, porque minha vida também está nas suas mãos aqui. A vida do passageiro está nas mãos do condutor também. Vai devagar. E aí o passageiro foi que se deu mal. Mais uma vez, as leis de trânsito existem para trazer segurança aos condutores, aos passageiros e principalmente também as pessoas que estão trafegando e andando ali, atravessando em faixas de pedestres e sinais. É por isso que existe. Quando a lei de trânsito diz, vai devagar e ensina pra gente lá na escolinha do Detran que a gente não pode acelerar o carro em chuva, porque pode derrapar na água, a gente, eles estão ensinando isso pra trazer segurança pra gente. São 11 horas e 30 minutos. Se você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fique ligado que a gente está trazendo informações pra você e vai trazer informações pra você de Iranduba. O pior para o prefeito Shinaik Medeiros aconteceu. Ele foi cassado ontem na Câmara Municipal do município de Iranduba, na Câmara Municipal de Iranduba. Teve o mandato, cassado o prefeito Shinaik Medeiros. E a gente vai trazer ainda nessa edição do programa da comunidade informações sobre esse caso. A votação foi unânime. Todos votaram a favor da cassação de Shinaik Medeiros. A gente volta já já.